E após analisar as contas da Secretaria Estadual da Saúde, o Tribunal de Contas do Estado verificou irregularidades na prestação dos serviços aeromédicos nos anos de 2013 e 2014. O TCE determinou que os ex-secretários Sandra Fagundes e Ciro Simone devolvam mais de um milhão de reais aos cofres públicos. De acordo com o processo, a ex-secretária Sandra Fagundes terá que devolver mais de um milhão e duzentos mil reais referente a repasses feitos aos municípios de Capão da Canoa e Embé para aplicação em serviços aeromédicos e também ao pagamento de contratos sem comprovação da prestação dos serviços. Já o ex-secretário Ciro Simone deverá ter que restituir 29 mil reais que se referem a uma diferença entre o valor pago por um serviço aeromédico e o custo calculado com base na quilometragem. Os dois denunciados ainda podem recorrer da decisão. Legenda Adriana Zanotto